5, 4, 3, 2, 1, comecei, primeiro vídeo, aqui é o Nel, e aí pessoal, beleza? Bom, tamo aí, primeiro vídeo, pra esses sedentos, youtubers, não, youtubers não, youtubers sou eu. Essa galera toda aí, que gosta de assistir vídeo, né, gosta de assistir um gameplay, tem um carinha lá no fundo. Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer, quem é que eu vou agradecer primeiro? É o momento de gravuração de seda, né? Eu vou agradecer, primeiro, aos inscritos, e toda essa galera que assistiu o meu vídeo, deu duas mil visualizações. Cara, eu fiquei muito feliz com isso, não tem ideia. E assim, ó, foi de ontem pra hoje, literalmente, cara, olha o resguice, olha o resguice, bem feito. Tem que ser mesmo, morre. De ontem pra hoje, cara, eu tinha 50 inscritos, fui pra 170 inscritos, cara, isso é muito legal, assim, ó. São essas coisas que fazem eu gostar muito da internet, muito mesmo, assim, essa interação. Então, agradecido ao pessoal que assistiu, ao pessoal que se inscreveu, vem agora o momento de puxação de saco, né? Agradecer ao... olha o camper, velho, olha o camper. Cara, para de estragar o meu comentário, por favor. Porra, vem de frente. Cara, quero agradecer ao Adolf, ao Colono e ao Funk Black Cat, que são os caras que... Ó, disco voador saltitante, ó. Que são os caras que deram toda a força pra mim, assim, os caras muito legais. Pra quem não sabe, tudo começou quando eu vi o Funk fazendo esse sucesso dele, né? Que comecei a assistir o canal e comecei a acompanhar e fiquei muito feliz. E eu me ofereci a fazer o background dele. E daí, feito o background dele, eu fiz o background pro Colono. Fiz o background pro Adolf. E... Eles começaram a divulgar, cara. Eu comecei a fazer background pra galera. O pessoal me encomenda até hoje. E aí eu tento conciliar tudo que eu faço, né? Trabalho... Eu trabalho com design gráfico, pra quem não sabe, né? Trabalho numa agência de publicidade. Gosto muito de trabalhar com isso. Adoro trabalhar com Photoshop. Simplesmente é o que eu mais gosto. E é onde eu faço os BGs. Que... O pessoal pensa que eu faço no Cinema 4D e tal. Nossa, fui muito burro agora. Faço no Cinema 4D. Eu faço no Photoshop mesmo, galera. Só no Photoshop. Se eu precisar fazer alguma coisa, talvez eu recorra ao CorelDRAW, Illustrator. Mas aí eu não sei se vocês conhecem esse software. Talvez... Uns conheçam, mas eu acho que a maioria talvez não deva conhecer, porque é bem específico. Cara, eu tô parando na frente dos caras tentando... Olha isso, vou até deixar. Olha só. Aí vem o banzo. Opa! Meu Deus do céu. Bom, então... Depois, obviamente, fiz amizade com o Colono, com esse pessoal aí. O Adolf e tal. E numa conversa com o Adolf, o Adolf me motivou a fazer os vídeos. E eu fiquei pensando na ideia, né? Achei interessante, mas... Ah, será que invisto, não invisto? Aí eu pensei... Porra, cara... Eu... Assim, ó... Eu tenho 33 anos. Diferente de pessoal, pensa que eu... Tem gente que pensa que eu tenho menos, 18, 20... Já... Até que eu tinha 16. Eu joguei Atari, velho. Eu sou um macaco velho de videogame, meu. Essa é a real. E eu curto pra caramba games. E eu sempre quis fazer uma coisa relacionada com games. Só que a gente nunca para pra pensar sobre isso, né? E... Pô, nesse momento eu pensei... Eu acho que é hora de gravar uns vídeos mesmo. Pô, a galera aí me apoia. Tem o apoio, tem divulgação bacana aí. Isso é legal. E... Meti a cara, então. Vamos fazer essa bagaça aí. Então, história dita. É, puxação de saco. É, confere, confere. É, tudo ok. Deixa eu ver se eu não morrer um pouquinho aqui, só. É, dá uma conferida. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha, olha aí. Oi, tudo bom? Tá, tudo bem. Agora para os inscritos. Cara, vocês não vão ficar sozinhos, não. Velho, olha só como é que eu tô. Eu quero que os inscritos preparem seus... Seus kills bonitos. É isso que eu quero, assim, ó. Kill bonito. Aquele... Headshot, double kill, modafaka, fodalim, sabe? Eu quero isso. Que vocês guardem nos seus vaults. Aprendam a upar pro YouTube. Depois eu até vou fazer um vídeo explicando isso, mas... Também já comecem a ver como fazer pra linkar a conta do Elite no YouTube. É tudo de graça. Então, guardem seus vídeos. E guardem os seus fails. Aquele momento, assim... Sei lá, deu uma moscada, assim. Jogou uma centex, não tinha pra onde correr, explodiu. Se matou com um sun turret, que nem eu conheço um cara que já fez isso, né? Deve tá vendo o vídeo, deve tá rindo nessa hora. Então, guardem isso, porque vai ser útil. Não vou dizer ainda, mas já dá pra imaginar o que que é, né? Bom, agora deixa eu ver a situação da partida. Tamo perdendo. Eu tô topo da sala, tô me achando. Olha só. Vai pra lá, vem pra cá. O que que mais que eu tenho pra dizer? Vamos ver aqui, ó. Até fiz uma listinha, cara, porque eu tô bem perdido nessa porra. Esse negócio de ficar andando pra lá e pra cá, matando o cara, falando no vídeo. É muito pra minha cabeça, meu irmão. É muito. Eu tenho que me acostumar com isso, hein. Vamos ver. Eu fiz uma lista aqui. Apresentação, confere. Falar do trailer, confere. É, isso é legal. Adolf, Funk, Edu. História, eu falei do Edu? Eu acho que eu falei do Edu. Deu o que falar do Edu? Edu, um abraço, Edu. Salve pro Edu. Contar a história de como eu conheci esses três cabeças aí, também. Beleza. O troço tá voando. Olha ali. Olha só. O cara veio aqui e achou. Vou pegar ele aqui. Olha ali. O cara não sai dali. Vamos ver. Vamos pegar um. Ah! Ah, toma! Vem, vem, vem. Vem. Toma! Ih, era eu que tava aqui, velho. Opa, opa. Tá legando, tá legando. Será que dá pra essa bagaça? Ih, eu tenho um IC no céu. Jura, né? Com licença, meu. Não me incomoda. Aqui eu tô gravando, velho. Tô me sentindo cara, meu. Tô me sentindo cara. Opa, tudo bem? Com licença. Ah, cortei a conexão dele. Olha o outro aqui. Ah! Nossa, dei uma de Dayane do Santos. Bom, vou usar meu Predator, né? Vamos ver. Punido, Uniteu. Escolhido foi você. Filho da mãe, cara. Ó, uma coisa que acontece bastante aqui. Eu perco muito o kill. Vai acabar a partida. Tá quase acabando. Acho que não foi dessa vez que eu vou estar com o time ganhando, né? Mas tudo bem. Nossa. Atenção, vai terminar em 3, 2, 1? Não? Cara, que não seja eu na Q-Kan, né? Senão fica muito feio. Ah, tô pedindo pra morrer. Vou sair daqui. Ficar esperando aqui. Fazer um você, você, você. Aí. Terminou. Pessoal, valeu. Espero que tenham gostado. Meu primeiro vídeo aí. Tem muito mais. Não esqueçam da dica que eu falei. Guardem seus vídeos. Obrigadão por assistir. Obrigadão aos inscritos e aos novos que estiverem vindo aí. Estiverem vindo. Tudo bem. Vou deixar passar essa. E valeu. Um abração. Alô, alô, senhoras e senhores. Neo na área. Não. Eu acho que isso já existe. Droga. E aí, gurizada do YouTube? Eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Não. Vou tentar outro. Fala, gurizada. Hum. Tá meio nazista. Não. Não vou usar. Olha se o burro não ia esquecer de alguma coisa, né? Esqueci de falar, eu fiz o BG pro meu canal, que não tinha BG. O meu canal não tinha BG. Fiz um lance mais clean, que eu curto mais. Então, deem uma conferida lá. Valeu.